Eu aprendi a querer melhorar. Então, tipo assim, eu faço tudo pra melhorar. Tanto que eu não escuto mais música que me coloca pra baixo. Que tipo de música você gosta de ouvir? Eu gosto de... Eu tô muito na vibe de, tipo assim, colocar músicas dos anos 2000 e pum, deixar. Tá ligado? Porque aí eu não... Então, você que tá fazendo voltar a trend das músicas dos anos 2000 lá no TikTok... Talvez seja. Entendi. Eu sou a culpada. Não, desculpa, porque eu não danço as músicas dos anos 2000. Eu só escuto mesmo. Tá, mas você devia dançar. Eu quero começar a trazer mais conteúdo de dança. Como assim mais conteúdo de dança? Não, de dança mesmo. De dança, dança, dança. Dança profissional. Tá, entendi. Entendeu? Aí... Eu ia perguntar uma coisa, falando agora de empreendedorismo e tal. Porque vocês tinham uma realidade muito simples. Sim. E aí, como é que foi pra você estruturar isso? De, sei lá, fazer um CNPJ, entender que você era uma empresa, cuidar de... Dessa parte burocrática, sabe? Da parte burocrática, até hoje eu não cuido disso. Porque, gente, eu juro por Deus. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca fui nada ambiciosa. Nada, 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 nada. O pouco de dinheiro que eu tinha, eu, tipo assim... Minha mãe me dava 50 reais. Eu... Se morango dá 50 reais, eu vou comprar esse morango. E comprava um morango por 50 reais. Um morango por 50 reais. E eu sou esse tipo de pessoa até hoje. Então, tipo assim... Eu tô até tentando parar, tipo, segurar e começar a rever as coisas, assim, agora. E juntar dinheiro. E juntar dinheiro agora. Porque o bagulho tá doido, assim, e... A gente nunca sabe o que pode acontecer também. Não, e isso talvez vai te dar uma segurança de não ficar com esse medo de se acabar. Entendeu? Não, mas o que eu pensava não era nem do dinheiro. Do dinheiro, tipo assim, eu sei viver com pouco, graças a Deus, tipo... Então, eu ficava, assim... É... Raciocinando, raciocinando. Ah, você tá raciocinando. Tô raciocinando. Ah, aí eu tô... Aí, tipo assim... Na minha cabeça ficam as bolinhas, assim, ó. Aí eu fui... Eu fico... Gente, do nada, né? Parou, minha cabeça coisou. Você parou pra pensar isso porque você gastava 50 reais no morango? Tipo... Sim. É... Eu sempre fui, tipo assim, ah, você quer? Toma. Faz isso, não sei o que. E tal, tal, tal. E aí, agora eu tô dando uma parada. Tipo, eu vou... Eu vou pedir ajuda pra minha sogra em relação a, tipo, fazer tudo em relação ao meu dinheiro. Uma planilha, assim. Que ela é muito boa nisso. E aí, vai ser isso, entendeu? Eu vou começar a estruturar tudo agora, depois de todos esses anos. Porque eu realmente não me importava com isso. Porque até hoje, você, tipo... O quê? Dois. Não? Um? Um. Um ano. Um ano e... Tá, mas então, esse um ano... É, que demora até a gente entender se estruturar normal. Mas então, nesse um ano, tipo, você recebia o dinheiro e gastava. Não fazia planejamento algum. Exatamente. Entendi. Exatamente. E juro. Assim. E outra, eu não sei como eu gasto tanto dinheiro. Porque, tipo assim... Eu sei sim. Mas assim, é... Como? Não, porque... O que você gasta? Eu não sei. Tipo, acho que é roupa e comida, assim. Nunca... É porque eu nunca, nunca, olhei pra isso de nada. Sempre foi assim. Tanto que minha mãe, tipo assim... Falava, eu quero isso. Aí minha mãe... Isso aqui não. Aí eu, tá. Mentira, eu não falava tá. Eu chorava. Porém, eu ficava, tipo assim... Tá. Depois. Mas aí... E agora não mudou nada. Tanto que minhas amigas falaram... Cara, você não mudou absolutamente nada com isso. Você tem que parar de ser assim. Eu falo, gente, eu só não... Não consigo ainda. Mas eu vou conseguir. Fazer planejamento. Não, mas tá tudo bem. Você é nova também. A minha sogra falou... Ela falou assim... Pode ficar se divertindo aí por enquanto. Que eu vou chegar pra... Que quando eu chegar... Pra balar. Você me vê aí, meu amor. O que você vai fazer. Mas é. E aí... Eu ficava... Eu gastava, tipo, com muita roupa. Porque era tipo assim... Ah, eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Quando eu ia ver, aí... Aí eu me assustava. Toda vez no final da conta eu me assustava. Que isso? Não. Possível. Possível. Nossa, comida a gente vai gastando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Chegando no final do mês. Nossa, sim. Cinco mil de iFood. Sim. Sim. Amiga, todo dia pedindo. Sai daqui e fala, vou pedir um negocinho. Chegar em casa. Todo dia. Why? Sim. Dá todo dia um negócio. E o Júlio come por três. Que paga. Não, e o mercado. Seis sacolinhas, mil reais, né? No... Sim. E ainda tem isso? A feira. A feira tá cara. Amiga, quatrocentos reais. O quê? A feira da semana. Da semana. Da semana. Fruta, legume. Cara isso, gente. Tá babado. Tá babado. Agradeço a Deus. Todo dia que eu tenho condição de pagar, né? Porque, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, amém. Cara, a comida tá... Tá difícil? Mesmo. Mesmo, mesmo, assim. Tipo, a gente... A minha mãe, cara. Minha mãe vem no mercado e fala, meu Deus do céu. O que que o mundo tá virando? Porque tá difícil. A gente agora falando sobre... Não, mas é porque a gente virou adulta agora, né? De entender, tipo... Eu não, mais tempo. Mas você. De entender a questão do mercado. De... De ter que fazer... De entender quanto custa o mercado. Porque você vai com seus pais, você não faz ideia. Né? Nunca. Gente. E eu sempre fui preocupada com dinheiro. Tipo assim, preocupada com dinheiro, mas nunca tive medo de gastar. Mas, tipo assim, não quero saber quanto dá, porque tenho medo, entendeu? Tipo assim, eu gastava igual, ia no mercado com a minha mãe e minha mãe só faltava... Mas eu não gostava de ver a conta. Porque eu ficava preocupada. Entendeu? Gente, o quanto faz falta a educação financeira, né? No colégio. É. Cara. É. O quanto faz falta. A gente começa a aprender depois. Você chega... Aí você chega, vira adulta. Você fala, o que é o CNPJ? Tá solta. O que que faz? Você fica solta. Você vai contratar um computador que você fala... É? Mas por quê? Mas é... Ai, eu vou entrar nesse assunto que eu acho que é assim... Polêmica demais. Eu ia falar, é isso que eles querem. Vamos ficar quieta. Porque eu ia falar, isso é... Eles estão deixando a gente cego porque a gente não tem cego, mudo e tudo. Entendeu? Mas é, pra gente realmente não entender.